Oi amor, tudo bem? Eu tô super ansiosa, eu vejo a hora de falar o sim E ter nosso momento único e tornar todo esse momento super especial Eu te amo, tá? Até mais tarde E aí amor, tudo bem? E aí, queria te dizer que eu tô muito ansioso Porque a gente fica muito tempo procurando o amor da nossa vida E aí quando a gente encontra, a gente sempre dá umas sensações diferentes E eu sinto isso sempre que eu tô perto de você E aí eu tô muito ansioso pra que a gente cele essa união de vez E a gente viva por essa vida e por muitas outras vidas juntos Tenham nossos molequinhos aí E a gente demonstra pra todo mundo que o amor ainda existe E que é possível a gente cumprir junto até o final Te amo muito e espero você lá E aí Aplausos 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 Amém. 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 E eu espero e com certeza que a gente vai levar essa hora. Que essa energia que tá aqui, aquele que puresta e muitas outras filhas. Eu tenho certeza que é sempre pra você. Te amo, Ana. E eu me fazendo muito feliz. Tenho certeza que nossa união e necessidade só está conversando. E na hora da frente, quando estivermos brincando, Eu vou gostar da paz e dizer que me valeu a pena E que eu vou morrer sem sucesso Eu te amo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto